Kalil Gibran O Vagabundo 1932 Eu o encontrei na encruzilhada de dois caminhos. O homem com apenas uma bengala. Ela cobriu suas roupas com um manto e seu rosto com um véu de tristeza. Nós nos cumprimentamos e eu disse, venha para minha casa e seja meu convidado. E ele veio. Minha esposa e filhos estavam gritando na porta da casa e ele sorriu para eles e eles ficaram felizes com sua chegada. Então nos sentamos à mesa. E todos nós nos sentimos felizes, com o homem e com a auréola do silêncio e mistério que o envolvia. É, depois do jantar, nos reunimos em frente ao fogo e eu o questionei sobre suas peregrinações. E ele nos contou muitas histórias durante aquela noite. E também no dia seguinte. As histórias, que gravei aqui, são fruto da amargura de seus dias, embora ele nunca tenha sido amargo. E eles são escritos com a poeira da estrada. Quando ele nos deixou, três dias depois, não nos sentimos mais como um convidado que havia partido, mas, sim, como um de nós, que estava no jardim e ainda não tinha entrado. Vestuário Um dia, beleza e feiura se encontraram no litoral. E eles disseram um ao outro. Vamos tomar banho no mar. Então eles se despiram e nadaram nas águas. Momentos depois, Fealdad voltou para a costa e vestiu as roupas de beleza, e depois partiu. A beleza também saiu do mar, mas não encontrou suas roupas, e era muito tímida para ficar nua, então ela se vestiu com as roupas de Fealdad. E beleza também seguiu seu caminho. E até hoje homens e mulheres confundem um com o outro. No entanto, há quem contemplo o rosto de Bela e saiba que ela não usa suas roupas. E alguns outros que conhecem o rosto de Fealdad, e suas roupas, não escondem isso de seus olhos. Canção de amor Uma vez, um poeta escreveu uma linda canção de amor. E ele fez muitas cópias e enviou-os para seus amigos e conhecidos, homens e mulheres, também, uma jovem que tinha visto, apenas uma vez e que viveu além das montanhas. É, quando dois ou três dias se passaram, um mensageiro veio da jovem, trazendo uma carta. E a carta dizia, deixe-me dizer-lhe, estou profundamente comovido com a canção de amor que você escreveu para mim. Venha em breve e fale com meus pais para discutir os preparativos do casamento. E o poeta respondeu, dizendo em sua carta. Meu amigo, a música que mandei para ela não era nada além de uma canção de amor brotada do coração de um poeta, cantada por cada homem e cada mulher. E ela escreveu para ele, por sua vez, dizendo, hipócrita e mentiroso. De hoje, até o dia em que eu for enterrado, odiarei todos os poetas por causa deles. Lágrimas e risos Uma noite, às margens do nilo, uma hiena encontrou um crocodilo. Ambos pararam e se cumprimentaram. A hiena disse, Como você está passando o dia, senhor? Muito ruim, respondeu o crocodilo. Às vezes, na minha dor e tristeza, eu choro. E então as criaturas dizem, são lágrimas de crocodilo. E isso me machuca muito mais do que eu poderia contar. Então a hiena disse, Você fala sobre sua dor e sua tristeza, mas pense em mim por um momento. Eu contemplo a beleza do mundo, suas maravilhas e seus milagres, cheio de alegria, rio, como os dias riem. E os habitantes da selva dizem, não é nada além do riso de uma hiena. Na feira Do campo uma garota muito bonita veio à feira. Em seu rosto estava um lírio e uma rosa. Havia pôr do sol em seu cabelo, Eu amanhecer estava sorrindo em seus lábios. Assim que o belo estrangeiro apareceu diante de seus olhos, os jovens espiarão e a cercarão. Um queria dançar com ela, e outro dia cortou um bolo em sua homenagem. E todos queriam beijar sua bochecha. Afinal, não foi uma bela feira. Mas a menina ficou chocada e chateada, e pensou mal dos jovens. Ele repreendeu-os e deu um ou dois sucos na cara. Então ele fugiu. No caminho para casa naquela tarde, ela disse em seu coração, Estou enojado. Como esses homens são rudes e rudes. Eles superam toda a paciência. E um ano se passou, durante o qual a linda garota pensou muito sobre feiras e homens. Então ele voltou para a feira com o lírio e levantou-se em seu rosto, o pôr do sol em seu cabelo, e o sorriso do amanhecer em seus lábios. Mas agora os jovens que a viam, viraram as costas para ela. E ela permaneceu o dia todo, todo ignorada e sozinha. É, ao anoitecer, enquanto ela marchava para casa, ela chorou em seu coração, Estou enojada. Como esses homens são rudes e rudes. Eles superam toda a paciência. As duas princesas. Na cidade de Shauakiz viveu um príncipe amado por todos, homens, mulheres e crianças. Mesmo os animais do campo se aproximou dele para cumprimentá-lo. No entanto, as pessoas disseram que sua esposa não o amava, e ainda mais, que ela o odiava. Um dia, a princesa de uma cidade vizinha veio visitar a princesa de Shauakiz. É, sentados, eles conversarão, e suas palavras foram para seus meridos. A princesa de Shauakiz disse apaixonadamente. Invejo sua felicidade ao príncipe, seu marido, apesar de tantos anos de casamento. Odeio meu marido, não me pertence sozinho e sou a mulher mais infeliz. A princesa visitante, olhando para ela, disse, Minha amiga, a verdade é que você ama seu marido. Sim, e você ainda sente uma paixão viva por ele. E isso é vida para uma mulher, como a primavera para um jardim. Em vez disso, tenha pena de mim e do meu marido, pois suportamos em silêncio o paciente. E ainda assim, você e os outros consideram essa felicidade. O Relâmpago Um dia tempestuoso havia um bispo cristão em sua catedral, e uma mulher não cristã veio até ele e disse, Eu não sou cristão. A salvação do fogo do inferno para mim. O bispo olhou e respondeu, Não, só aqueles batizados na água e no espírito são salvos. E enquanto ele ainda falava, um raio atingiu a catedral, e foi invadida pelo fogo. E os homens da cidade vieram correndo e salvaram a mulher, mas o bispo foi consumido, comida do fogo. O eremita Uma vez viveu um eremita no meio das colinas verdes. Ele era puro em espírito e macio no coração. E todos os animais da terra e todos os pássaros da Siai vieram até ele em pares, e ele falou com eles. Eles o ouviram alegremente, reunindo-se ao seu lado, e não partiram até a noite, momento em que o eremita se despediu deles, confiando-lhes ao vento e à floresta com sua benção. Uma tarde, enquanto falava de amor, um leopardo levantou a cabeça e disse ao eremita, Você fala conosco sobre o amor? Diga-nos, Senhor, onde está seu companheiro? Eu não tenho companheiro, respondeu o eremita. Então um grande grito de surpresa surgiu do coro de bestas e pássaros, e eles começaram a dizer um ao outro. Como ele pode nos dizer sobre amor e companheirismo quando ele mesmo não sabe nada sobre isso? É, lentamente, com uma atitude desdenhosa eles o abandonarão. Naquela noite, o eremita estava em seu tapete, seu rosto em direção à terra, e chorou amargamente e bateu as mãos contra o peito. Dois seres iguais. Um dia, o profeta Sharia encontrou uma garota em um jardim. E a garota disse, Bom dia você tem, Senhor. E o profeta respondeu, Bom dia para você, Senhora. E depois de um momento ela acrescentou, Eu vejo que você está sozinho. Então a criatura disse, rindo com prazer. Levei muito tempo para perder minha aia. Ela acha que estou atrás daquela cerca. Mas você não vê que eu estou aqui? O que você fez com sua aia? Meu caso é diferente, respondeu o profeta. Na verdade, não posso perdê-lo muitas vezes. Mas hoje, quando cheguei a este jardim, ela estava me procurando atrás daquela cerca. A menina, batendo palmas, gritou, Então você é como eu. Não é bom estar perdido. E então eu pergunto, quem é você? Eles me chamam de profeta Sharia. É, diga-me, quem é você? O homem respondeu, Sou só eu, disse a garota E minha aia está me procurando Sem saber que estou aqui. Então o profeta olhou para o espaço e disse, Eu também fugi da minha aia por um instante. Mas ela vai me encontrar. Eu sei que minha aia vai me encontrar também, Disse a garota. E naquele momento a voz de uma mulher foi ouvida Chamando a menina pelo nome. Você vê? Disse a criatura, Eu disse que ela me encontraria. E naquele exato momento, Outra voz foi ouvida dizendo, Onde você está, Sharia? E o profeta disse, Veja, minha filha, Eles também me encontraram. E olhando para cima, Sharia respondeu, Aqui estou. A pérola. Uma ostra disse a outra ostra vizinha, Sinto uma grande dor dentro de mim. É pesado e redondo e me machuca. E a outra ostra respondeu com complacência arrogante, Louvado seja para os céus e para o mar. Não sinto dor dentro de mim. Eu me sinto bem e intacto por dentro e por fora. Naquele momento, Um caranguejo que passava ouviu as duas ostras, E disse para aquele que estava bem por dentro e por fora. Sim, você se sente bem e intacto, Mas a dor sofrida pelo seu vizinho é uma pérola de beleza incomparável. Corpo e alma. Um homem e uma mulher sentaram-se perto de uma janela aberta para a primavera. Sentaram-se um ao lado do outro. E a mulher disse, Eu te amo. Você é linda e rica, E está sempre bem vestida. E o homem disse, Eu te amo. Você é um pensamento lindo, Outra coisa etérea para segurar na minha mão, E uma canção em meus sonhos. Mas a mulher levantou-se furiosamente e respondeu, Senhor, por favor, deixe-me agora. Eu não sou um pensamento, Nenhuma coisa que passa por seus sonhos. Eu sou uma mulher. Eu preferiria que você me desejasse como esposa e mãe de filhos não nascidos. E eles se separaram. E o homem falou em seu coração, Aqui está outro sonho que sobe na fumaça. E a mulher disse, Ok. E quanto a um homem que se transforma em fumaça e sonhos. O rei. O povo do reino de Sédic cercou o palácio de seu rei gritando em rebelião contra ele. E o rei desceu à escadaria do palácio carregando sua coroa em uma mão e seu cetro na outra. A majestade de sua presença silenciou a multidão e, parando na frente deles, ele disse, Meus amigos, já que vocês não são mais meus súditos, eu restauro minha coroa e meu cetro. Eu serei um de vocês. Eu sou apenas mais um homem, como tal eu vou trabalhar ao seu lado e nossa terra vai crescer melhor. Não há necessidade de um rei. Vamos, então, para os campos e vinhedos e trabalharemos lado a lado. Você só tem que me dizer para qual prado ou vinhedo eu deveria ir. Todos vocês são agora o rei. E o povo maravilhado e o silêncio cobriu-os para o rei, a quem julgaram a causa de seu descontentamento, restaurou a coroa e o cetro para eles e se tornou um deles. Então cada um seguiu seu caminho e o rei foi para o prado acompanhado por um homem. Mas o reino de Sédic não marchou sem um rei, e o véu do descontentamento ainda permanecia sobre a terra. As pessoas gritavam no mercado dizendo que deveriam ser governadas e que deveriam ter um rei para liderá-los. E o velho e o jovem disseram em munísono. Teremos nosso rei. E eles procuraram o rei e o encontraram ocupado no campo, e o levaram ao trono devolvendo a coroa e o cetro. E então eles falaram. Agora governe-nos com grandeza e justiça. Então homens e mulheres vieram à sua presença para contar a ele sobre um barão que os maltratava e de quem eram apenas escravos. Imediatamente o rei chamou o barão para ele e disse. A vida de um homem pesa como a vida de qualquer outro na escala de Deus. E como você não sabe como pesar a vida daqueles que trabalham suas terras e seus vinhedos, você está banido e você vai deixar este reino para sempre. No dia seguinte, outro grupo veio ao rei e falou da condessa cruel do outro lado das colinas, e como ela os levou à miséria. Imediatamente a condessa foi levada ao tribunal e o rei também a condenou ao exílio dizendo. Aqueles que até nossos campos e cuidam de nossos vinhedos são mais nobres do que nós, que comem o pão preparado por eles e bebem o vinho de suas vinícolas. E porque você não sabe, você vai deixar esta terra e viver longe deste reino. Então vieram homens e mulheres dizendo que o bispo os fez trazer pedras e esculpilas para a catedral, mas ele não as pagou mesmo que o peito do bispo estivesse cheio de ouro e prata, enquanto eles mesmos estavam vazios e famintos. O rei exigiu a presença do bispo, e quando ele o tinha na frente dele, ele disse. Essa cruz que você usa no peito deve significar dar vida a vida. Mas você tirou a vida e devolveu qualquer coisa, então deixará este reino para nunca mais voltar. E assim todos os dias, até a hora da lua cheia, homens e mulheres vieram ao rei para contar-lhe sobre os fardos que pesavam sobre eles. E todos os dias, e todos os dias de uma lua inteira, algum opressor foi exilado desta terra. O povo de Sédic ficou espantado, e havia alegria em seus corações. E um dia o velho e o jovem cercaram a torre do rei e rezaram por ele. Ele desceu carregando a coroa em uma mão e o cetro na outra. E agora, ele disse, o que você quer de mim? Eu devolto o que você queria que eu tivesse. Não, não, não? Eles gritaram. Você é nosso rei legítimo. Você limpou a terra das víboras e reduziu os lobos a nada. Viemos cantar nossos agradecimentos a você. A coroa é sua em majestade e o cetro é seu em glória. Eu não. O rei respondeu. Eu não. Vocês são o rei. Quando foi julgado governante incapaz e malvado, vocês mesmos eram incapazes e ingovernáveis. E agora a terra cresce bem porque está em sua vontade de fazê-lo. Eu só existo em suas ações. Não existe tal coisa como uma régua. Só há aqueles que se governam. O rei voltou para a torre com sua coroa e cetro. E os velhos e os jovens tomaram seus caminhos diferentes sentindo-se felizes. E cada um deles imaginou-se um rei com a coroa em uma mão e o cetro na outra. Na areia. Ele disse. De um homem para outro. Na maré alta, há muito tempo, escrevi com minha equipe, algumas linhas na areia. E as pessoas ainda param para lê-los e tomar muito cuidado para que eles não sejam apagados. E o outro homem disse. Eu também escrevi algumas linhas na areia, mas eu fiz isso na maré baixa. E as ondas do imenso mar apagarão nas e breve era a sua vida. Mas diga-me, o que você escreveu? E o primeiro homem respondeu. Eu escrevi que sou o que sou. O que você escreveu? E o outro homem disse. Eu escrevi isso, eu sou apenas uma gota deste imenso mar. Três presentes. Uma vez, na cidade de Bejahri, viveu um príncipe gentil, amado e honrado por todos os seus súditos. Mas havia um homem, excessivamente pobre, que era amargo com o príncipe e continuamente movia sua língua, pestilento em suas censuras. O príncipe sabia disso. Mas ele era paciente. Ele finalmente decidiu considerar o caso. É, numa noite de inverno, um servo do príncipe bateu na porta do homem, carregando um saco de farinha de trigo, um pacote de sabão e um de açúcar. O príncipe lhe envia esses presentes como lembrança, disse o criado. E o homem se alegrou, pois acreditava que os presentes eram um tributo ao príncipe. É, em seu orgulho, ele foi em busca do bispo e disse-lhe o que o príncipe tinha feito, acrescentando. Você não vê como o príncipe quer minha amizade. Mas o bispo respondeu. Ah, não? Que príncipe sábio e quão pouco você entende. Ele fala por símbolos. Farinha é para o seu estômago vazio, sabão para sua pele suja e açúcar para adoçar sua língua amarga. Daquele dia em diante, o homem sentiu vergonha até de si mesmo e seu ódio pelo príncipe tornou-se maior do que nunca. Mas o que ele mais odiava era o bispo que tocava o presente do príncipe. No entanto, desde então ele ficou em silêncio. Paz e guerra. Três cachorros tomaram sol e conversaram. O primeiro cão disse entre sonhos. É realmente maravilhoso viver nestes dias quando os cães reinam. Considere a facilidade com que viajamos sob o mar, em terra, e ainda no céu. E medite por um momento sobre as invenções criadas para o conforto dos cães para nossos olhos, ouvidos e narizes. E o segundo cão falou e disse. Entendemos mais a arte. Nós latimos para a lua mais ritmicamente do que nossos ancestrais. E quando olhamos para nós mesmos na água vemos que nossos rostos são mais claros do que os de ontem. Então o terceiro disse. Mas o que mais me interessa e entretene minha mente é a compreensão silenciosa entre os diferentes estados caninos. Naquele momento eles viram que o caçador de cães estava se aproximando. Os três cães atiraram um no outro e escorregaram pela rua, e, enquanto corriam, o terceiro cão disse. Pelo amor de Deus. Corroam por suas vidas. A civilização vem atrás de nós. O dançarino. Houve uma vez uma dançarina que com seus músicos tinha chegado à corte do príncipe de Birkasca. É, admitida na corte, ela dançou diante do príncipe ao som do alaúde, da flauta e da cítara. Ele dançou a dança das chamas, é a dança das espadas e lanças, ele dançou a dança das estrelas e a dança do espaço. E, finalmente, a dança das flores ao vento. Então ele parou diante do trono do príncipe e inclinou seu corpo diante dele. E o príncipe pediu-lhe para se aproximar, e ele disse. Linda mulher, filha de graça e charme, desde quando sua arte existe. E como é que você domina todos os elementos com seus ritmos e músicas? E a dançarina, curvando-se novamente ao príncipe, disse. Majestade poderosa e graciosa, não sei a resposta às suas perguntas. Só isso eu sei, a alma do filósofo habita em sua cabeça, a alma do poeta em seu coração, mas a alma da dançarina bate em todo o corpo dela. Os dois anjos Uma tarde, dois anjos se encontraram no portão de uma cidade, cumprimentaram-se e conversaram. O que você está fazendo hoje em dia e que trabalho foi atribuído a você? Um anjo perguntou Me foi confiada a custódia de um homem caído no pecado, respondeu o outro, que vive no vale, um grande pecador, o mais depravado. Garanto que é uma missão importante e um trabalho duro. Essa missão é fácil, disse o primeiro anjo. Conheci muitos pecadores e fui um guardião inúmeras vezes. Mas agora me foi designado um bom homem que mora do outro lado do Cidade E garanto que é um trabalho excessivamente difícil e muito sutil. Isso não é nada mais do que presunção, disse o outro anjo. Como impertinente me chamar de presunçoso? Respondeu o primeiro Eu afirmei apenas a verdade Eu acho que você é o presunçoso A partir daí, os anjos brigaram e lutaram, primeiro em palavra e depois com punhos e asas. Enquanto lutavam, um arcanjo apareceu Ele os parou e perguntou Por que você está lutando? Do que se trata? Você não sabe que é impróprio para os anjos da guarda lutar em frente aos portões da cidade? Diga-me, por que o desentendimento? Ambos falavam em unísono, cada um argumentando que seu trabalho era o mais difícil e que tinham direito ao prêmio principal. O arcanjo balançou a cabeça e meditou. Meus amigos, disse ele, não posso agora elucidar qual de vocês é a mais merecedora de honra e recompensa. Mas, desde que me foi dado poder, e por uma questão de paz e boa administração, eu dou a cada um de vocês o trabalho do outro, pois vocês insistem que a ocupação do outro é a mais fácil. Agora vá embora daqui e seja feliz em seus negócios. Os anjos, assim ordenados, tomaram seus respectivos caminhos. Mas cada um virou a cabeça olhando com grande raiva para o arcanjo. E em seus corações eles disseram, ó, esses arcanjos. Cada dia a vida se torna cada vez mais difícil para nós anjos. Mas o arcanjo parou e mais uma vez começou a meditar. E ele disse em seu coração, devemos ser cautelosos e ficar de guarda sobre nossos anjos da guarda. A estátua Uma vez, entre as colinas viveu um homem posuindo uma estátua esculpida por um velho mestre. Ele descansou contra a porta de frente para o chão. E ele nunca prestou atenção nela. Um dia, um homem da cidade, um homem da ciência, passou na frente de sua casa. É, notando a estátua, ele perguntou ao dono se ele a venderia. Quem quer comprar aquela estátua horrível e suja? Respondeu o dono, rindo. Eu vou te dar este pedaço de prata para ela, disse o homem da cidade. O outro ficou atordoado, mas satisfeito. A estátua foi movida para a cidade na parte de trás de um elefante. E depois de várias luas, o homem das colinas visitou a cidade e, enquanto caminhava pelas ruas, viu uma multidão em frente a um negócio, e um homem que gritou alto. Venha contemplar a estátua mais bonita e maravilhosa do mundo. Apenas duas peças de prata para admirar a obra-prima mais extraordinária. Instantaneamente, o homem da colina pagou por duas peças de prata e entrou no negócio para ver a estátua que ele mesmo tinha vendido por um único pedaço do mesmo metal. Escambo Uma vez na encruzilhada de uma estrada, um pobre poeta encontrou um estúpido rico, e eles conversarão. E tudo o que eles disseram revelou o descontentamento de ambos. Em seguida, o anjo do caminho se aproximou e colocou a mão no ombro dos dois homens. É, acredite, um milagre ocorreu, ambos trocaram suas posses. E eles foram embora. Mas, algo difícil de se relacionar, o poeta olhou e encontrou apenas areia seca em suas mãos, e o estúpido fechou os olhos e não sentiu nada além de nuvens em seu coração. Amor e ódio Uma mulher disse a um homem, eu te amo. E o homem respondeu, meu coração acreditasse digno do seu amor. E a mulher falou, você não me ama. E o homem levantou os olhos para ela e ficou em silêncio. Então a mulher gritou, eu te odeio. E o homem disse, bem, então, meu coração também é digno de seu ódio. Sonhos Um homem teve um sonho e, quando acordou, visitou um vidente e queria que ele decifrasse. E o cartomante disse ao homem, Venha até mim com os sonhos que você contempla em seus momentos de vigília e eu explicarei seus significados. Mas os sonhos do seu sono não pertencem nem à minha sabedoria nem à sua imaginação. O louco No jardim de um hospício conheci um jovem com um rosto pálido e bonito, lá internado. E sentado ao lado dele no banco, eu perguntei-lhe Por que você está aqui? Ele olhou para mim com espanto e respondeu É uma pergunta inadequada, no entanto, eu vou responder. Meu pai queria fazer de mim uma reprodução de si mesmo, também meu tio. Minha mãe queria que fosse a imagem de seu ilustre pai. Minha irmã mostrou ao marido marinheiro o exemplo perfeito a seguir. Meu irmão achou que eu deveria ser como ele, um excelente atleta. E meus professores, como o doutor em filosofia, o doutor em música e o doutor da lógica, também eram rigorosos, e cada um queria que fosse o reflexo de seus próprios rostos no espelho. É por isso que eu vim para este lugar. Achei mais saudável. Pelo menos posso ser eu mesmo. Ele imediatamente se virou para mim e disse Mas diga-me, a educação e bons conselhos levaram você a este lugar? Não, eu sou um visitante, eu respondi Oh, acrescentou ele, você é um daqueles que vive no hospício do outro lado da parede. Os sapos Um dia de verão, um sapo disse ao seu companheiro Temo que as pessoas que vivem naquela casa na costa estejam chateadas com nosso canto. E seu companheiro respondeu Bem, eles não nos incomodam com suas conversas durante nosso silêncio diurno. Não vamos esquecer que às vezes cantamos demais à noite, disse o sapo. Não vamos esquecer que eles conversam e gritam muito mais durante o dia, respondeu o amigo. Então o sapo disse E o cuspe que incomoda toda a vizinhança com sua cruque improibida por Deus. Mas, respondeu seu amigo, o que você me diz sobre o político e o padre e o cientista que vem a essas praias e povoam o ar com ruídos irritantes? Bem, disse o primeiro, mas sejamos melhores que esses seres humanos. Fiquemos calados à noite e mantenhamos as canções em nossos corações, mesmo quando a lua reivindica nosso ritmo e as estrelas nossa rima. Pelo menos vamos calar a boca por uma noite, ou duas, ou até mesmo por três noites. Muito bem, disse seu companheiro, eu concordo. Veremos que seu generoso coração nos traz mais tarde. Naquela noite, os sapos ficaram em silêncio e permaneceram em silêncio na noite seguinte e novamente na terceira noite. É, embora seja difícil se relacionar, a mulher tagarela que morava na casa perto do lago desceu para o café da manhã no terceiro dia e gritou para o marido. Eu não dormi essas três noites. Eu me senti segura dormindo com o canto de sapos em meus ouvidos. Mas algo deve ter acontecido. Bem, eles não cantam há três noites, e eu sou quase meio louco por falta de sono. O sapo ouviu isso e se voltou para seu companheiro, ele disse piscando. E nós quase enlouquecemos por causa do nosso silêncio, não foi? E seu companheiro respondeu. Sim, o silêncio da noite pesou sobre nós, e agora percebo que não é necessário parar de cantar para o conforto daqueles que precisam preencher seu vazio com ar e oídos. E naquela noite a lua não reivindicou seus ritmos, nem as estrelas suas rimas. Anos atrás, havia um poderoso rei muito sábio que desejava elaborar um conjunto de leis para seus súditos. Ele convocou meus sábios pertencentes a mil tribos diferentes e os fez vir ao seu castelo para elaborar as leis. E eles fizeram o seu trabalho. Mas quando as mil leis escritas sobre pergaminho foram dadas ao rei, e depois que ele as leu, sua alma chorou amargamente, pois ele não sabia que havia mil formas de crime em seu reino. Então ele chamou o escriba, e com um sorriso nos lábios, ele mesmo ditou suas leis. E estes não eram mais do que sete. E os milhares de sábios recuaram com raiva e voltaram para suas tribos com as leis que haviam redigido. E cada tribo obedeceu as leis de seus sábios. É por isso que eles têm mil leis até hoje. É um grande país, mas tem mil prisões e as prisões estão cheias de mulheres. E os homens, violadores de mil leis. É realmente um grande país, mas que as pessoas são de cernodontes de mil legisladores e um único rei sábio. Ontem, hoje e amanhã Eu disse à minha amiga, você a vê descansando no braço daquele homem. Ainda ontem eu repousei assim na minha. E meu amigo disse, e amanhã ele vai pousar na minha. Eu disse, olhe para ela sentada ao lado dele. Foi ontem que ele se sentou ao meu lado. E ele respondeu, amanhã ele vai sentar-se ao meu lado. Eu disse, olha, beba vinho do seu copo e ontem eu bebi do meu. E acrescentou, amanhã ele vai fazê-lo a partir do meu copo. Então eu disse, olhe como ele olha para ele com amor e com olhos dedicados. Ainda ontem eu me olhei assim. E meu amigo disse, amanhã você vai olhar para mim. Perguntei, você não a ouve murmurando canções de amor em seus ouvidos. As mesmas canções de amor que murmurei nas minhas. E meu amigo? Ele respondeu, e amanhã ele vai sussurrá-los na minha. E eu disse, mas olha. Ele está abraçando-o. Foi ontem que ele me abraçou. E meu amigo disse, ele vai me abraçar amanhã. Então eu adicionei. Que mulher estranha. Mas ele me respondeu, ela é como a vida, possuída por todos os homens. E como a morte, ele conquista todos os homens. E como a eternidade, envolve todos os homens. O filósofo e o pante. Um filósofo veio um dia à oficina de um sapateiro com sapatos usados. E o filósofo disse para o conserto. Por favor, conserto meus sapatos. Agora sou o sapato dos homens, ele respondeu, e há ainda mais para reparar antes que eu possa cuidar do seu. Mas deixe seus sapatos aqui, e use esse outro par por hoje, e venha amanhã para pegar o seu. Eu não uso sapatos que não são meus, protestou o filósofo indignado. Bem, disse o conserto, você é realmente um filósofo e não pode colocar no lugar de outra pessoa. No final desta rua há outra colcha de retalhos que entende os filósofos melhor do que eu. Vire-se para ele para remendos. Os construtores Em Antioquia, onde o rio Assi corre para encontrar o mar, uma ponte foi construída para aproximar metade da cidade da outra metade. Foi construído com pedras enormes do topo das colinas nas costas das mulas de Antioquia. Quando a ponte foi concluída, ela foi gravada no pilar em grego e aramaico, esta ponte foi construída pelo rei Antioquo II. E todas as pessoas atravessarão. O bom, ponte trabalha o rio Manso Assi. Uma tarde, um jovem, considerado por alguns como um louco, desceu ao pilar onde as palavras haviam sido gravadas, e cobriu-as com carvão e escreveu acima, As pedras da ponte foram trazidas das montanhas pelo mulas. À medida que passam para frente ou para trás sobre a ponte, eles estão montando nas costas das mulas de Antioquia, construtores desta ponte. E quando as pessoas leem o que o jovem tinha escrito, alguns riram e outros ficaram maravilhados. Ah, sim, disse um, sabemos quem fez isso. Não é um pouco louco. Mas uma mula disse, rindo, para outra mula. Não se lembra que realmente carregamos essas pedras. E ainda assim, até agora foi dito que a ponte tinha sido construída pelo rei Antioquo. A terra de Zad. No caminho para Zad um viajante encontrou um homem que morava em uma vila vizinha, e o viajante, apontando a mão para uma vasta extensão de terra, perguntou ao homem dizendo, Não foi neste campo de batalha onde o rei Arlam derrotou seus inimigos. Nunca foi um campo de batalha, respondeu o homem. Uma vez existiu nesta terra a grande cidade de Zad, queimada em cinzas. Mas agora é uma boa terra, não é? E o viajante e o homem se separaram. Quase meia milha mais longe o viajante encontrou outro homem e, apontando para o campo novamente, disse. Então foi onde a grande cidade de Zad já foi estabelecida. Nunca houve nenhuma cidade neste lugar, respondeu o homem. Mas havia um monastério que foi destruído pelo povo do sul do país. Um tempo depois, na mesma rota para Zad, o viajante encontrou um terceiro homem, e apontando novamente para a terra, ele disse. É verdade que este é o lugar onde houve um grande monastério. Nunca houve um mosteiro nas proximidades, respondeu o homem, mas de acordo com nossos pais e ancestrais, uma vez que um grande meteoro caiu no campo. O viajante continuou em seu caminho, admirando-se em seu coração. E ele encontrou um homem muito velho e, cumprimentando-o, ele disse. Senhor, andando por esta rota eu encontrei três homens que habitam o bairro e eu perguntei a cada um deles a história desta terra, e cada um negou o que o outro tinha respondido, e por sua vez cada um me contou uma nova história que o outro nem tinha mencionado. Meu amigo, respondeu o velho, levantando a cabeça, cada três responderam o que realmente era, mas muito poucos de nós são treinados para adicionar afirmações a outras reivindicações diferentes e construir uma verdade a partir de então. O OURO Um dia, dois homens que se conheceram na rota estavam caminhando ao lado de Salamis, a cidade das colunas. Ao meio-dia eles chegaram a um rio largo sem uma ponte para atravessá-lo. Eles tiveram que nadar ou procurar por outra rota que eu não sabia. E eles disseram um ao outro, vamos nadar. Afinal o rio não é tão largo. E eles mergulharão e nadarão. E um dos homens, aquele que sempre soube sobre rios e rotas fluviais, de repente, no meio da correnteza, começou a se perder e a ser arrastado pelas águas impetuosas, enquanto isso, o outro, que nunca havia nadado antes, cruzou o rio em linha reta e parou em um banco. Então, vendo seu companheiro ainda lutando com a correnteza, ele se jogou de volta na água e o trouxe em segurança para a costa. E o homem que tinha sido varrido pela corrente disse, Você não disse que não sabia nadar? Por que cruzou o rio tão seguramente? Amigo, explicou o segundo homem, você vê esse cinto que me sinta. Está cheio de moedas de ouro que ganhei para minha esposa e filhos, um ano inteiro de trabalho. Foi o peso deste cinto que me levou através do rio, para minha esposa e filhos. E minha esposa e filhos estavam em meus ombros enquanto eu nadava. E os dois homens continuaram a caminho juntos para Salamis. A Terra Vermelha Uma árvore disse a um homem, Minhas raízes habitam profundamente na Terra Vermelha, e eu lhe darei minhas frutas. E o homem disse à árvore, que parecidos nós somos. Minhas raízes também habitam a profundidade da Terra Vermelha. E a Terra Vermelha lhe dá poder para me conceder suas frutas e a Terra Vermelha me ensina a receber de você com gratidão. A Lua Cheia A Lua Cheia subiu gloriosamente sobre a aldeia, e todos os cães naquela aldeia começaram a latir para ele. Apenas um cão não latiu e disse aos outros em voz profunda, Não desperte a tranquilidade de seu sono, nem atraia a Lua para a Terra com seu latido. Então todos os cães pararam de latir, criando um silêncio terrível. Mas o cão que tinha falado com eles continuou a latir para o silêncio para o resto da noite. O Profeta Eremita Já houve um profeta eremita que a cada três luas desceu para a cidade e nas praças do mercado pregava dar e compartilhar entre as pessoas. E ele era eloquente e sua fama estava se espalhando sobre a Terra. Uma tarde, três homens vieram ao seu eremitério e o cumprimentaram. Você prega dar e compartilhar, eles disseram. E você procura ensinar aqueles que têm muito a dar àqueles que possuem pouco, e não temos dúvidas de que sua fama lhe deu riquezas. Agora venha e nos dê suas riquezas, pois precisamos. Meus amigos, respondeu o eremita, eu não tenho nada além desta cama, este tapete e este jarro de água. Leve-o com você, se quiser. Não tenho ouro nem prata. Então eles olharam para ele com desdém e viraram seus rostos, e o último homem parou na porta por um momento e gritou. Impostor? Mentindo. Você ensina e prega o que você mesmo não pratica. Aquele vinho velho e velho. Houve uma vez um homem rico muito orgulhoso de sua vinícola e o vinho que estava lá, e havia também um recipiente com vinho envelhecido mantido por alguma ocasião conhecido apenas por ele. O governador do estado veio visitá-lo, e ele, depois de pensar disse, esse navio não será aberto por um simples governador. E um bispo da diocese o visitou, mas ele disse para si mesmo, não, eu não vou descobrir o navio. Ele não vai apreciar o seu valor, nem o aroma se vangloriar de seu olfato. O príncipe do reino chegou e almoçou com ele. Mas ele pensou, meu vinho é muito majestoso para um simples príncipe. E mesmo no dia em que seu próprio sobrinho se casou, ele fez um dueto, não, esse navio não deve ser trazido para esses convidados. E os anos se passaram, e ele morreu quando era velho, e foi enterrado como qualquer semente ou bolota. No dia seguinte ao seu enterro, tanto o velho vaso de vinho quanto os demais foram distribuídos entre os moradores do bairro. E ninguém notou sua antiguidade. Para eles, tudo o que é derramado em uma taça é apenas vinho. Dois poemas Há vários séculos, a caminho de Atenas, dois poetas se conheceram, e ficaram felizes em se ver. Um deles perguntou ao outro O que você tem composto ultimamente, e como isso soa em sua lira? O outro poeta respondeu com orgulho Acabei de terminar o maior dos meus poemas, talvez o maior poema já escrito na Grécia. É uma invocação para Zeus Olímpico. Então ele extraiu debaixo de seu manto um papiro dizendo Aqui está, eu carrego comigo, e gostaria de lê-lo para você Venha, vamos sentar na sombra daquele cipreste branco E o poeta leu seu poema E foi um longo poema É um grande poema, disse o outro poeta gentilmente Ele viverá ao longo dos anos, e nele você será glorificado E você, o que você escreveu durante estes últimos dias? Perguntou calmamente o primeiro Eu escrevi pouco, respondeu o outro Apenas oito linhas em memória de uma criança brincando em um jardim E ele recitou suas falas Nada mal Nada mal, disse o primeiro poeta E eles se separaram E hoje, depois de dois mil anos As oito falas do poeta são lidas em todas as línguas E elas são amadas e apreciadas E mesmo que o outro poema também tenha vivido ao longo dos anos em livrarias e livros escolares E apesar de ser lembrado, ele não é amado nem lido Lede Ruth Uma vez havia três homens olhando de longe para uma casa branca sozinho em uma colina verde Um deles disse Essa é a casa de Lede Ruth Ela é uma bruxa velha Você está errado Dê eu conheço o segundo homem Lede Ruth é uma mulher bonita que vive lá dedicada aos seus sonhos Ambos estão errados Diz-se o terceiro Lede Ruth é a inquilina desta vasta terra e tira sangue de seus servos E eles continuaram sua underscore maneira discutindo sobre Lede Ruth Quando chegaram a uma travessia encontraram um velho e um deles lhe perguntou Poderia nos dizer algo sobre Lede Ruth Aquela que habita aqui na casa branca na colina O velho levantou a cabeça e sorriu disse Tenho 90 anos e me lembro de Lede Ruth desde criança Mas Lede Ruth faleceu há 80 anos E agora a casa está vazia Corujas fazem ninho nele algumas vezes e as pessoas dizem que o lugar é assombrado O gato e o rato Uma tarde um poeta encontrou um camponês O poeta era esquivo e o camponês tímido Mas eles falavam Deixe-me contar uma pequena história que ouvi ultimamente Disse o camponês Um rato foi pego em uma armadilha E enquanto ele estava feliz comendo o queijo que estava lá Um gato parou ao lado dele O rato tremeu por um momento Mas ele sabia que estava seguro na armadilha Você está comendo sua última comida, amigo O gato disse Sim, respondeu o rato Eu tenho uma vida, portanto uma morte Mas e você? Eles me disseram que você tem nove vidas Isso não significa que você possui nove vezes Então o camponês olhou para o poeta e disse Não é uma história estranha O poeta não respondeu, mas saiu dizendo dentro de si mesmo Realmente, temos nove vidas, nove vidas para ter certeza Talvez fosse melhor ter apenas uma vida, aprisionada em uma armadilha, a vida de um camponês com um pedaço de queijo como última refeição A maldição Um velho marinheiro uma vez me disse Trinta anos atrás, um marinheiro escapou com minha filha E eu amaldiçoei os dois no meu coração, pois eu amava minha filha mais do que qualquer coisa no mundo Não muito tempo depois que o jovem marinheiro afundou com seu navio no fundo do mar e com ele minha amada filha, se perdendo de mim E agora me vê como o assassino de um jovem e uma esposa Foi a minha maldição que os destruiu E agora, a caminho do túmulo, buscou o perdão de Deus Foi o que o velho disse Mas suas palavras soavam pétalas, e parece que ele ainda se orgulhava do poder de sua maldição As romãs Era uma vez um homem que possuía várias romãs em seu pomar E todo o outono ele colocava as romãs em bandejas de prata fora de sua casa E nas bandejas ele escrevia uma placa que dizia Tome um por nada Você é bem-vindo Mas as pessoas passavam sem levar a fruta Em seguida, o homem meditou E em um outono ele não deixou granadas nas bandejas de prata fora de sua casa Mas colocou um grande anúncio Temos as melhores romãs da terra Mas vendemos por mais moedas de prata do que qualquer outra romã É, acredite, todos os homens e mulheres do bairro vieram correndo para fazer compras Três deuses e nenhum Na cidade de Kilafis, um sofista estava nos degraus do templo e pregava sobre vários deuses E as pessoas disseram em seus corações Sabemos de tudo isso Ele não vive conosco e nos segue aonde quer que vamos Pouco tempo depois, outro homem na praça do mercado falou com as pessoas assim Deus não existe E vários dos que ouviram se alegraram em suas histórias Pois temiam os deuses E um dia um homem muito eloquente veio e disse Só existe um Deus E então todas as pessoas sofreram Pois em seus corações temiam o julgamento de um Deus em vez do de vários deuses Na mesma época, outro homem apareceu e disse ao povo Há três deuses e eles habitam ao vento como um só E eles têm uma grande e graciosa mãe que é sua companheira e irmã Então todos se sentiram confortados Pois em segredo eles disseram a si mesmos Três deuses em um devem desaprovar nossos defeitos Mas também sua graciosa mãe certamente será a defensora de nossas pobres fraquezas Ainda hoje, na cidade de Quilafes Há aqueles que lutam e discutem uns com os outros Sobre a existência de vários deuses e nenhum E sobre um Deus e três deuses em um e sobre uma certa mãe graciosa dos deuses Aquele que era surdo Era uma vez um homem rico noivo de uma jovem completamente surda Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, ela disse a ele Ontem visitei o mercado e eles exibiram vestidos de seda de Damasco Véus da Índia, colares da Pérsia e pulseiras de Imen Parece que as Keravenas trouxeram tudo isso para nossa cidade E agora olhe para mim, eu em trapos, sendo a esposa de um homem rico Tenho que comprar alguns desses lindos objetos Minha querida, respondeu o marido, ainda ocupado com seu café Não há razão para você não ir ao mercado e comprar tudo o que seu coração deseja Não, 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 não? A esposa surda protestou Você sempre diz não, não? É necessário que ele apareça em trapos diante de nossos amigos, envergonhando assim sua fama e meu povo Eu não disse não, disse o marido Você pode ir livremente para a praça do mercado e comprar as roupas e joias mais bonitas que vieram para nossa cidade Mas novamente a esposa interpretou mal suas palavras e respondeu De todos os homens ricos você é o mais miserável Você me nega toda beleza e beleza enquanto as outras mulheres da minha idade andam pelos jardins da cidade vestidas com vestidos ricos E ele começou a chorar E quando suas lágrimas caíram sobre seu peito, ela gritou novamente Você sempre me diz não, não, quando eu quero um vestido ou uma joia Então o marido, mudou-se, levantou-se e tirou de sua bolsa um punhado de ouro, entregou-lhe e docemente disse-lhe Vá ao mercado, minha querida, e compre tudo o que quiser Daquele dia em diante, a jovem e surda esposa apareceu diante do marido toda vez que ela queria algo com uma lágrima perolada em seus olhos E ele silenciosamente pegou um punhado de ouro e colocou em suas saias Mas aconteceu que a jovem se apaixonou por um jovem cujo hábito era reviver longas viagens E quando ele saía, ela se sentava e chorava Quando o marido a encontrou chorando, ele disse em seu coração Uma nova caravana deve ter chegado com roupas de seda e joias raras E ele tirava outro punhado de ouro e entregava a ele A busca Há mil anos, dois filósofos se encontraram na encosta do Líbano e um disse ao outro Onde você está indo? Eu procuro a fonte da juventude, respondeu o outro, que está entre essas colinas Eu Encontrei escritos onde ele conta sobre a fonte florescendo na direção do sol E o que você está procurando? Busco o mistério da morte, respondeu o primeiro Então cada um pensou que o outro estava carente de grande conhecimento e começou a discutir e acusar uns aos outros de cegueira espiritual Enquanto os filósofos discutiam ao vento, um estrangeiro, um homem considerado tolo em sua própria cidade, passou, e quando ouviu os homens em disputa ardente ele parou por um momento e ouviu seus argumentos Em seguida, aproximando-se deles, ele disse Meus bons amigos, vocês dois pertencem à mesma escola filosófica e falam sobre a mesma coisa, só que usam palavras diferentes Um de vocês procura a fonte da juventude, e o outro o mistério da morte Eles são apenas uma coisa e comum ambos habitam em você, e ele se afastou dizendo, para sempre, homens sábios E indo embora ele riu com risos Os dois filósofos olharam um para o outro silenciosamente por um momento, e então eles também rirão E um dos dois disse Bem, porque não andamos e procuramos juntos O cetro Um rei disse à sua esposa Senhora, você não é realmente uma rainha Você é muito vulgar e sem graça para ser meu parceiro Sua esposa disse Senhor, você se considera rei, mas você é apenas um pobre falador Estas palavras enfurecerão O rei pegou o cetro com as mãos, e bateu na testa da rainha com o cetro dourado Naquele momento, a câmera apareceu e disse Majestade Esse cetro foi criado pelo maior artista do mundo Ai de mim Um dia você e a rainha serão esquecidos, mas este cetro continuará sendo uma coisa linda de geração em geração E agora que tirou o sangue da cabeça de sua majestade, senhor, o cetro será o mais famoso e lembrado O caminho Uma mulher e seu filho viviam entre as colinas Este foi seu primeiro e único filho O garoto morreu de febre enquanto o médico o observava A mãe, destruída pela tristeza, gritou para o médico dizendo Diga-me, diga-me, o que fez sua força silenciosa e silenciar sua canção E o médico respondeu Foi a febre E a mãe disse O que é febre? E também o médico respondeu Eu não posso explicar isso para você É algo infinitamente pequeno que visita o corpo e que não podemos ver com nossos olhos humanos Então o médico saiu e ela continuou a repetir para si mesma Algo infinitamente pequeno que não podemos ver com nossos olhos humanos A tarde, o padre chegou para confortá-la E ela chorou e gritou dizendo Ah, não? Porque perdi meu filho, meu único filho, meu primeiro filho E o padre respondeu Minha filha, é a vontade de Deus O que é Deus e onde está Deus? A mulher então perguntou Quero ver Deus e rasgar meu peito diante dele e fazer o sangue fluir do meu coração aos seus pés Diga-me onde encontrá-lo Deus é infinitamente grande Respondeu o padre Ele não pode ser visto com nossos olhos humanos O infinitamente pequeno assassinou meu filho pela vontade do infinitamente grande A mulher gritou Diga-me, o que somos nós? Nesse momento, a mãe da mulher entrou com a mortalha para a criança morta E ouviu as palavras do padre e o choro de sua filha Ele deitou a mortalha e pegou a mão de sua filha em suas mãos e disse Meu filho, nós mesmos somos infinitamente pequenos e infinitamente grandes E somos o caminho entre eles A baleia e a borboleta Uma tarde, um homem e uma mulher se encontraram dentro de uma diligência Eles já se conheceram antes O homem era um poeta E, quando ele se sentou ao lado da mulher Ele decidiu entretê-la com contos Alguns tramados por ele e outros que não eram seus Mas enquanto ele falava, a senhora adormeceu De repente, a diligência tremeu e ela, acordando, disse Admiro sua interpretação da fábula de Jonas e da baleia E o poeta disse Mas, senhora, eu tenho lhe contado uma das minhas histórias Sobre uma borboleta e uma rosa branca E como ela se comportou uma com a outra Paz contagiosa Um ramo florido disse ao seu ramo vizinho Este é um dia chato e vazio E o outro ramo respondeu Sim, realmente um dia vazio e chato Naquele momento, um pardal voou sobre um dos galhos E, em seguida, outro pousou muito perto E um dos pardais tiar disse Meu companheiro me abandonou O outro pardal gritou Meu parceiro também saiu para não voltar Mas com o que me importa Em seguida, os dois começaram a gritar e repreender um ao outro E logo se viram brigando e enchendo o ar com ruídos desagradáveis De repente, dois outros pardais desceram do céu e sentaram-se calmamente ao lado dos dois inquietos E havia calma e paz E os quatro voaram juntos como um casal A primeira filial disse ao seu vizinho Que barulho terrível E o outro ramo respondeu Chame do que quiser Agora tudo está calmo e limpo E se os altos ares fizerem as pazas Acho que aqueles que habitam na parte inferior devem fazer as pazas também Você não poderia balançar ao vento um pouco mais perto de mim E o primeiro ramo disse Oh, talvez por uma questão de paz Antes da primavera se foi, eu vou E então ele balançou com o vento forte para abraçá-la A sombra Um dia, em junho, a grama disse à sombra de um oumo Você se move tantas vezes da direita para a esquerda que perturba minha paz Eu não, eu não, respondeu a sombra Olhe para o céu Você verá uma árvore se movendo pelo vento de leste a oeste entre o sol e a terra E a grama levantou seu olhar e pela primeira vez observou a árvore E ele disse Em seu coração Por que, então, há uma erva maior do que eu? Então ele ficou em silêncio 70 O jovem poeta disse à princesa Eu te amo Eu também te amo Meu filho Disse a princesa Eu não sou seu filho Eu sou um homem e eu te amo Eu sou a mãe de filhos e filhas Respondeu ela E que, e que, e eu não são pais e mães de filhos e filhas E um dos filhos dos meus filhos é mais velho que você O jovem poeta protestou Mas eu te amo Não muito tempo depois que a princesa morreu Mas, antes de seu último suspiro ser recebido novamente pelo grande suspiro da terra Ela disse de sua alma Meu amado, meu único filho, meu jovem poeta Chegará o dia em que nos encontraremos novamente e eu não terei 70 anos Com Deus Dois homens estavam andando pelo vale e um, apontando para a montanha, disse Você vê esse eremitério Há muito tempo vive um homem que se divorciou do mundo Procure Deus e nada mais na terra Você não encontrará Deus Disse o outro homem Até que ele deixe seu eremitério e a solidão que o cerca E retorne ao nosso mundo para compartilhar nossa alegria e dor Dançar com nossos dançarinos em festas de noivado E chorar com aqueles que choram ao redor do caixão de nossos mortos E o outro homem estava convencido em seu coração Mas ainda assim ele respondeu Concordo com o que você diz Mas eu acho que o eremita é um bom homem E não poderia ser que um único homem bom com sua ausência Trabalhasse bens maiores do que a aparente bondade de tantos homens O rio No vale Kadissa, onde o majestoso rio flui Dois pequenos córregos se encontraram e conversaram Uma corrente disse Como você chegou lá, meu amigo, e como tem sido o seu caminho? E o outro respondeu Meu caminho foi o mais embaraçoso A roda do miinho tinha quebrado e o fazendeiro que me levou do leito do rio até suas plantas morreu E eu tive que descer lutando e filtrando através da sujeira daqueles que não fazem nada além de sentar e cozinhar sua preguiça ao sol E como foi seu caminho, minha irmã? Meu caminho era diferente, respondeu a outra corrente Eu desçaí das colinas entre flores perfumadas e salgueiros tímidos Os homens e mulheres bebiam de mim com copos de prata e as crianças encharcavam suas pequenas peças rosas nas minhas margens E era tudo risada ao meu redor, e canções doces Que pena que seu caminho não foi feliz Naquele momento, o rio falava com uma voz poderosa Venha, venha, vamos para o mar Venha, venha, pois em mim você vai esquecer seus caminhos erantes, tristes ou alegras Vem, venha, 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 e você e eu esqueceremos tudo quando chegarmos ao coração de nossa mãe, o mar Os dois caçadores Um dia, em maio, alegria e tristeza se encontraram às margens de um lago Eles se cumprimentaram e sentaram-se nas águas calmas e conversaram Alegria falou sobre a beleza que reina sobre a terra, o encanto diário da vida na floresta e entre as colinas, e as canções ouvidas ao amanhecer e ao anoitecer. E Tristeza concordou com tudo o que Alegria tinha dito, pois a Tristeza sabia a magia da hora e a beleza dessas coisas. E Tristeza falou eloquentemente quando ele se referiu aos campos e colinas de maio. Alegria e Tristeza conversaram por muito tempo e concordaram com todas as coisas que sabiam. Naquela época, dois caçadores passavam pela outra costa. Eles olharam para o outro banco e um disse. Eu me pergunto quem são essas duas pessoas. E o outro disse, você disse dois. Só vejo um. O primeiro caçador respondeu, mas há dois. E o segundo? Como eu vejo há apenas um, e o reflexo do lago é apenas um. Não, há dois, respondeu o primeiro caçador. E a reflexão sobre as águas calmas mostra duas pessoas. Mas o segundo repetiu, eu só vejo um. E o outro, eu vejo duas pessoas, e muito claramente. É, ainda hoje, um caçador diz que o outro vê o dobro, enquanto o outro repete, meu amigo é um pouco cego. O outro. Uma vez encontrei outro homem na estrada. Ele também era um pouco louco, e ele falou comigo assim. Eu sou o um. Muitas vezes parece que ele andou pela terra no meio dos pigmeus. E como minha cabeça está setenta pés mais longe da terra do que a sua, eu crio pensamentos mais altos e mais livres. Mas na verdade eu não ando entre os homens, mas sobre eles. E tudo que você pode ver de mim são meus passos em seus campos abertos. E várias vezes eu ouvi-los discutir sobre a forma e o tamanho dos meus passos. Bem, há alguns que dizem, são as pegadas de um mamute que vagava pela terra que o tempo tem. E outros dizem, não, são lugares onde meteoros caíram de estrelas distantes. Mas você, meu amigo, sabe muito bem que eles não são nada mais do que os passos de um. Música 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 Tchau, tchau.